Desculpa se eu tô te ligando, amor, nesse momento Mas fazia falta te escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que tô quebrando nossos juramentos Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que eu não estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva o meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que te são tão frio E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com o dedo só não se tapa o sol Que eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Oh, 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 oh Os dias que te são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor